Eu vou contar pra vocês a melhor notícia da Seara neste Natal. Chegou o novo Fiesta Seara Orgânico, a primeira ave de Natal orgânica do Brasil. Só mesmo a marca de uma das maiores linhas de frangos orgânicos do Brasil poderia oferecer. Macia, suculenta, criada solta, com alimentação orgânica, sem hormônios. Ah, eu tenho também uma outra notícia pra você. Uma delícia. Uma boa noite pra você. Seara, a qualidade vai te surpreender. Seara, a qualidade vai te surpreender.